Fala galera, hoje eu vou falar pra vocês como que faz pra você atualizar aí o seu BlueStacks, beleza? É uma dica aí bem rápida, tá? Pra você tá fazendo aí, pra atualizar aí o seu emulador. Bom, ou você vem aqui nesses três pontos aqui, ó, vem em configuração, ou então você vem direto em configuração aqui, ó, nessa engrenagem aqui embaixo, tá? Você vai tá clicando aqui em sobre, aqui vai mostrar a versão do seu BlueStacks, e você clica aqui, ó, verificar atualizações. Feito isso, ó, no meu tá disponível, tá? Eu não vou tá atualizando agora pra não interromper o vídeo aqui, mas você clica aqui em baixar atualização, vai abrir o seu navegador, vai baixar um arquivo executável, aí você executa ele, confirma tudo lá, que o seu BlueStacks vai tá atualizando. E é bem simples, tá? Então é isso, essa foi a dica de hoje. Valeu, falou e até mais!